Item 5, segunda discussão em votação nominal, projeto de lei 283-2023, que é a autoria do ilustre deputado Antônio Vaz. Institui a semana e emprega mais mulheres no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul e de altas providências. Parecendo a Comissão de Educação e Cultura de Esportes, foi favorável por unanimidade a emenda substitutiva integral 01. A relatora foi a deputada Gleice Jani. Em discussão. Para discutir o autor, deputado Antônio Vaz. Esse projeto é muito importante, pois ele propõe a proteção e divulgação dos direitos estabelecidos pela lei 14.457, de 21 de setembro de 2022. Essa lei tem como objetivo proteger o direito trabalhista das mulheres, combater o assédio sexual no ambiente do trabalho e possibilitar a criação de um canal de denúncias. O mês de março é destacado devido à importância de dados que reconhecem o direito conquistado pelas mulheres. Especialmente o Dia Internacional da Mulher foi dia 8 de março, né? O projeto de lei busca estabelecer a semana e emprega mais mulheres no estado de Mato Grosso do Sul. E para informar a população, especialmente as mulheres, sobre os direitos trabalhistas conquistados ao longo do tempo. E as mulheres merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Eu vejo hoje, eu vi a deputada Lia falando sobre situações que têm acontecido no estado com as mulheres. E principalmente nesse mês, né, que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. E eu estou passando por isso também no estado, duas mulheres republicanas no estado, duas vereadoras que entraram com CPI contra elas. Nós passamos por uma luta muito grande para trazer essas mulheres para o partido, para disputar uma eleição que é uma exigente de 30% da justiça eleitoral. E eu vejo hoje pessoas, nós trabalhando para incentivar as mulheres e pessoas trabalhando para tirar as mulheres do meio político. Então, nós trabalhamos aqui na Assembleia, eu parabenizo aqui a Mara, a Grace e a Lia pelo trabalho em defesa das mulheres, que nós também, deputados, estamos fazendo, mas ainda a gente vê uma grande perseguição, né, contra as mulheres. Então, isso é muito importante, principalmente você, Mara, e as outras deputadas, Lia e a Grace também, trabalharem para poder nos ajudar nisso, incentivar mais as mulheres a conquistarem o seu espaço, que é merecedor. A mulher deve estar onde ela quer estar e ela tem capacidade para isso, apesar que nós sabemos que a luta das mulheres é grande, porque ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, trabalhar fora para ajudar o seu marido e ainda participar da política. Mas as mulheres são guerreiras, né, e conseguem isso. Nós homens não conseguimos, mas elas conseguem. Então, esse projeto de minha autoria visa ajudar essas mulheres a conseguir o seu emprego e conquistar seu espaço, onde ela deve estar. É só, senhor presidente.